Música Gente, existe três tamanhos de viés no mercado, tá? Olha, aqui não sei se dá pra vocês verem direitinho, existe três tamanhos de viés O terceiro tamanho, eu não trabalho com ele, ele é mais largo do que esse aqui Eu diria que ele é quase o dobro desse aqui, é o que eu já vi, tá gente? Pode ser que exista outras variações de viés, mas as que eu tive contato aqui na minha cidade são só com três, tá? Então o outro, ele é bem largo, ele é mais largo do que esse aqui E eu nunca usei ele, porque eu acho que não tem necessidade daquele viés tão largo, né? E tem esse aqui, que é o intermediário, que eu sempre que eu vou lá na loja, eu peço sempre ele em tamanho intermediário Eu já bato o olho e já vejo que é esse tamanho que eu quero E tem esse outro, tá vendo? Esse outro parece que ele só, ele dobra já, ó A dobra se encontra um pequenininho, um melhor, um menor Esse menor aqui, eu também confesso pra vocês que eu quase não uso Eu só uso em peças que eu não coloco manta e que ela não fica muito altinha Vai focar somente no viés, eu não vou deixar medida, nem nada pra vocês Esse aqui hoje é só viés E esse viés é justamente pra iniciante, quem nunca costurou, né? E aí o que a gente vai fazer? E o meu conselho com relação a qualquer peça que vocês for colocar viés nela Primeira coisa, passe o ponto zigue-zague pequenininho a volta toda Isso vai te facilitar a sua vida e muito E agora o restante das dicas é na máquina E a gente vai aprender a fazer tanto o cantinho mitrado Quanto as partes arredondadas com o viés A parte arredondada não tem segredo, né, gente? O que tem segredo mesmo é só o cantinho mitrado ou conduir Esse arredondado é bem mais próximo O viés ele dá uma leve engenhada também Mas aqui é que é o segredo do viés Então bora pra máquina Quando você for começar a costurar o viés Lembre-se que você tem que pegar uma parte reta E pegue na metade dessa parte reta Nunca nessa pontinha aqui que pode te trazer problemas depois, tá? E aí você pega o seu viés Dobra ele assim, ó Dá uma dobrinha E coloca na máquina pra costurar, ó Tá? Se você sentir segura Alfinete No meu caso eu não vou poder alfinetar aqui Porque eu tô costurando no plástico, né? Então o que a gente faz? E eu também aqui, ó Não vou dobrar Não vou abrir o viés, ó Eu vou deixar ele dobradinho Que aqui aonde tá a dobra vai ser minha margem de costura Tá? Que é cerca de meio centímetro Ó Comece a costurar lá do começo Tá? Então você vai vir E lembre-se que a sua linha onde você vai costurar Vai ser aqui onde termina essa dobrinha Você começa a costurar E tente alinhar o seu viés o máximo possível com a borda Pra depois você não ter que ficar refilando o tecido Porque se você ficar refilando o tecido Depois corre o risco da sua peça ficar torta Tá ok? Então você chegou aqui próximo do final Você deixa a mesma quantidade de pezinho Ou seja, você vai deixar o mesmo centímetro que você tá vindo costurando aqui Você vai deixar aqui Pra gente poder dobrar a peça Aí você vai pegar Vai virar a peça pra lá Vai jogar pra lá com o dedo Vai fazer um ângulo de 90 graus E ela vai ficar desse jeito assim E aí você começa a costurar lá do comecinho de novo Tá? Não esqueça de dar o retrocesso Porque você tirou a agulha da máquina Não esqueça de dar o Rusts não Tchau, tchau Chegou na superfície arredondada, você puxa o viés, ó E você vai ver, quando você chega na superfície arredondada, você vai ver que o viés ele faz isso, ó Mas ele é pra isso mesmo, ele faz isso, mas aqui ele tá rente com o tecido E é isso que tu tem que fazer, ó Ele vai vir rente com o tecido aqui Então você vem, ó Ó Tá, ó Tá Continua rente, ó Puxa o viés e ele tem que vir rente, ó Ó, tá vendo, ó Ele dá uma drapeada aqui, mas não se preocupe Aqui, ó, ele pode dar uma sanfonada Mas aqui ele tem que tá reto Tá, ó Ó Tá vendo? E aí você continua Até o final Aí aqui a gente vai ultrapassar Lembra que a gente fez essa dobra? A gente vai ultrapassar essa dobra aqui Cerca de mais um centímetro pra cá, ó Então a gente vem, ó Puxa o merda ali Mais um centímetro E aí você faz um corte na diagonal Então, meninas É, eu cortei aqui, ó Enviesado, ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu cortei aqui assim, ó Na diagonal, ó Tá vendo, ó? Cortei assim E aqui E eu cortei ele próximo Da onde eu deixei a dobra Aonde tá a dobra aqui Eu vim aqui Cortei E é o tanto que você vai ultrapassar Se eu ultrapassar um pouco mais Mas aqui eu cortei em pesado Pra quando você dobrar aqui Ele ficar assim Perfeito O que que a gente vai fazer agora? A gente vai refilar a peça Lembra que eu falei pra vocês Que o quanto mais próximo ficasse aqui A gente não precisaria refilar a peça Isso é o ideal, tá, meninas? Quanto mais próximo aqui A gente não precisa refilar a peça Mas a gente tem que dar uma refiladinha Porque isso aqui tem que ficar bem rente aqui Pra não dar trabalho na hora de dobrar a peça Igual aqui, por exemplo, ó Tem que ficar bem rente mesmo Então a gente vai... Olha só o que a gente fez Lembra que essa dobrinha aqui Eu acho que lá na filmagem Não ficou tão boa Eu vou mostrar pra vocês ela aqui de novo Tá vendo? A gente foi lá na pontinha Jogou o viés pra um... Lá na pontinha Jogou o viés pra um canto E fez assim Olha como é que ela é essa dobra Tá vendo? A minha costura tá aqui em cima, ó Tá? E eu refilei a peça aqui, ó Ela tá bem rente Ó Tá vendo, ó? Ela tá bem rente Ao viés Eu refilei ela bem rente ao viés Então agora a gente vai desvirar Como que a gente vai desvirar? A gente vai fazer isso Ó Tá? E vamos passar com o ferro Aqui lembra que a gente cortou enviesado? A gente vai passar o ferro Vai passar o ferro, ó Dessa forma, ó Arrumando tudo da forma que você vai costurar E posicionando, tampando a costurinha que você fez de primeiro momento Ó Tá vendo, ó? E vai passando o ferro Ah, Rosana, eu posso pular a parte de passar o ferro? Pode Mas vai ser mais difícil pra você depois adaptar no tecido Pra quem é iniciante Pra quem não é, não tem problema, ó E aí chega aqui no biquinho Nesse biquinho aqui A gente... Né? Ó E depois vem e dobra assim, ó Que ele tem que ficar o biquinho do mesmo jeito do outro lado Ele tem que fazer esse biquinho aqui, né? E aí você faz assim, desse jeito Deixa eu centralizar ele bem aqui Que ele não tá centralizado E vem com o ferro e passa Porque você não fez isso do outro lado? Quando você não dobrou o tecido, ele não ficou assim? Perfeito? Então você tem que fazer do mesmo jeito agora aqui Senão ele vai ficar tudo todo esquisito, ó E aí você vai passando o ferro E posicionando ele na posição Tá vendo, ó? E ele já vai se adaptando E agora é só ir pra máquina E costurar a peça Tá, gente? Vou levar vocês pra máquina pra costurar lá comigo Tem pessoas que já acaba por aqui Não vai na máquina mais Costura com pontos invisíveis Minha avó mesmo Se você falasse pra ela que você ia costurar o viés Na máquina Ela ficava brava Ela só era com ponto invisível E ela tinha razão Porque não corre risco de aparecer costura nenhuma Do lado oposto, né? Mas a gente vai fazer na máquina Porque eu sou a turma da preguiçosa Odeio fazer ponta a mão A máquina Se tiver como regular Você vai na calma Vai, ó Bem calminho Vai organizando Se tiver um despontador aqui Você vai Um desmanchador de costura Você já vai Alinhando E vai na calma Tá? Isso aqui tem que ter muita calma E aqui você levanta o pé Mantém aquilo que você fez Na hora de passar, né? Ó Coloca Segura com o Desmanchador de costura Ó Para lá em cima E continua Tá? Ó Se der uma engastalhadinha nessa hora Você pega o desmanchador Opa A máquina ficou muito tecido Ajuda com o desmanchador Não vai com o dedo lá Não Que corre o estudo De você costurar o dedo Tá? Ó E permanece Tá? Eu aqui agora Vou acelerar o vídeo Porque eu acho que Não tem necessidade Chegamos aqui na emenda Talvez não vai dar Para vocês verem Tá? Mas, ó Chegamos aqui na emenda Eu puxo ela aqui Ó Mantenho tudo aqui E vou com a minha máquina Ó Tá vendo? Com cuidado Para não deixar A agulha Você Dá uma amassadinha Ó E aqui, gente Se você tiver com o feijão no fogo Me destruindo na casa Igual eu tô agora Você esquece Esquece ele lá Então, meninas Tá pronta a nossa peça Olha Olha como que ficou Perfeito O cantinho do viés Olha Tá vendo? Do lado E do outro, ó Perfeito E olha a costura Olha a emenda Você nem consegue ver Você nem consegue ver E emenda Direito, né? Olha pra isso Tá, gente? Mas Isso aqui tudo você consegue Lembre-se A prática leva à perfeição Talvez na primeira peça Não vá ficar desse jeito Mas a partir da segunda peça Você já terá uma peça perfeita, né? E... Ah, e antes que eu me esqueça Não vá embora Antes de deixar o meu joinha, né? Eu mereço o meu joinha Eu mereço que você deixe um comentário aqui pra mim Espero que vocês curte Comenta Compartilha Um beijinho pra todas E até o próximo vídeo